Tô indo Só deixa eu ajeitar a câmera aqui, cara Tô indo, parça Siente Calma aí, seus porra Tô indo Deixa eu ajustar aqui, cara Só uns cuzão mesmo Pera aí, não, tem que só ajeitar aqui, ó Minha promessa de pegar tudo Que da outra vez ficou tudo torto, cara Pera aí, pera aí Seus cuzão Nossa, tem que ajeitar esse pedestal aqui Pera aí, acho que agora foi Agora foi Foi, foi, foi Pra não mexer muito Levou, levou, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Pera aí Obrigado. Obrigado. Tem que ficar o saque. Agora tá. É, pra ninguém meter o peso. Não, já tá. Vem cá. 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 ва. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. A associada será gata. Por volta? É, vai. Foi mal, amor? Ah, pegando-se não, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, você ficou com mais, primeiro chão. Ó, tá aqui, isso aí, tá com ele. Boa, vim, vim pra você, mano. Vim pra você, mano. Vim pra você. Vai ficar bem, tá? Fica. Fica. Fica, fui filler, fico. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, senhoras e senhores. 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 E aí, senhores. E aí, senhoras e senhores. E aí, senhoras e senhores. E aí, senhores. E aí, senhoras e 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 senhores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai no meio. 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 Ah! Vai agarrar! Tem guardando, vai! Vamos, vamos! Vai! Ei! O Ropinho já deu 10? Já deu 10? Aplausos Vamos, chefe Vamos, vamos! Quero que a gente se fuga aqui, né? Aplausos Vai, vai agarrar! Vai agarrar! Boa! Vai agarrar! Boa! 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 Pego! Boa! 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 Vai, vai, vai! Boa! 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 Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa 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 Amarelo 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.